Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios. Na apostila número 8, aulas 53 e 54, Dominar mecanismos de coesão. Vamos iniciar essa aula de correção com a leitura dos textos teóricos. Então, no item 1, eu tenho Dominar mecanismos de coesão. A competência textual. Para ilustrar essa afirmação, nós confrontaremos duas redações sobre o mesmo tema, a água, a cultura e civilização, proposto pela Unicamp. Iniciemos por uma redação considerada dentro da média pela Banca de Correção do Vestibular, que é o exemplo número 1. Evolução. Desde os primórdios da Antiguidade, as civilizações foram se formando próximos aos rios. O fator fundamental para a escolha foi a presença da água, elemento fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Obras de irrigação, drenagem e distribuição de água foram efetivadas, salientando, portanto, a importância da água na sociedade. Os povos foram se expandindo e desenvolvendo meios adequados para o manejo da água. Os solos foram se tornando mais férteis e produtivos e, consequentemente, houve um grande aumento da população. Paralelamente, acentuou-se o processo de urbanização fruto da industrialização europeia do século XVIII, o que demanda uma política ambiental específica, principalmente para o uso da água. Entretanto, o desenvolvimento industrial não foi acompanhado de um desenvolvimento do caráter humano. A industrialização não foi apenas uma revolução no modo de produção, mas foi principalmente uma grande e grave mudança ambiental. A partir de então, problemas como contaminação das águas foram evidenciados e adquiriram dimensões gigantescas. A água, que outrora era vista como dárdiva divina, passou a ser considerada mercadoria. Além disso, em detrimento de uma política ambiental, o Estado incentivou o consumismo em massa. O lixo urbano aumentou e passou a ser despejado na água. A mãe de nossa civilização. O desmatamento em larga escala gerou o assorreamento dos rios. O mal está feito. Ora, ou a população é muito ingênua ou age de má fé, aplicando-se uma política ambiental desfavorável, como a atual. A água, mola, propulsora do desenvolvimento mundano, será o fator determinante para o término da humanidade. É preciso uma revolução ambiental através da conscientização em massa sobre a importância da água. Desde então, a água continuará sendo a mãe da civilização e nós seremos os seus bons frutos. O candidato que fez essa redação optou por tratar das mudanças negativas que ocorreram na relação entre a civilização e a água no decorrer do progresso da humanidade. E é possível verificar que há uma progressão textual, determinada não apenas pela trajetória histórica proposta pela análise das diferentes visões de mundo durante a passagem do tempo, mas também pelas relações de causa e consequência de oposição e conclusão estabelecidas por meio da seleção lexical. Ainda que apresente alguns equívocos em sua análise e não seja um exemplo de redação acima da média, o candidato cumpriu a tarefa proposta. Agora vejamos uma redação que foi anulada pela banca. Exemplo 2, o apocalipse final. A espécie humana está seriamente ameaçada de extinção. Em três anos, as calotas polares estarão completamente derretidas. Isso ocorrerá graças a uma série de motivos. Um deles é o efeito estufa, provocado principalmente pela emissão de gases tóxicos. A cada dia que passa, ele está piorando. As áreas mais críticas são as metrópoles como São Paulo, Cidade do México, Nova Iorque e Cairo. Ele causa um superaquecimento da terra e inúmeros problemas respiratórios, como bronquite, asma e etc. Sem falar no desconforto das pessoas em morar num lugar quente, abafado e poluído. Mas o principal motivo está mesmo no buraco da camada de ozônio, que tem um tamanho equivalente ao do Brasil. E a cada semana aumenta um quilômetro. Ele está situado em cima da Antártida. E como ele não ocorre, a devida filtragem dos raios solares, que passam quase que levemente pela atmosfera. Esses raios provocam o derretimento da calota polar, que a cada quatro horas a água derretida daria para encher a lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro. Uma das maiores causas desse buraco é a liberação do gás CFC, presente nos sprays erosóis. O que tem dificultado também foram os problemas de saúde que esses raios têm causado. O mais grave é o câncer de pele, onde 60% das pessoas que viviam lá adquiriram a doença. O local está completamente inadequada à sobrevivência humana. Se toda a calota derreter, o nível do mar subirá cerca de 100 metros e todo o litoral será coberto por água. Mas água poluída, imprópria para o consumo. Não haverá espaço suficiente para todos na Terra. Países como Japão, Nova Zelândia e Inglaterra, países escandinavos e América Central desaparecerão do mapa. Seremos obrigados a desmatar todas as florestas, o que contribuirá ainda mais para o efeito estufa. Não haverá nem água, nem comida para todos. A Terra se tornará um verdadeiro caos, onde todos brigarão por comida e um lugar para morar. A vida perderá o valor. Não tem solução. Todos nós morreremos na miséria e sem dignidade. É propriamente um apocalipse. Bom, pessoal, nesse exemplo 2, tem tantos equívocos que fica até difícil da gente fluir com a leitura, não é mesmo? Então, além desses flagrantes aí, desses problemas de ortografia, de pontuação, essa redação é um caso de anulação por fuga do tema, né? O candidato redefiniu o tema ao tratar do apocalipse, que seria gerado pelo derretimento de calotas puladas. Que faria com que as cidades litorâneas e até mesmo países inteiros fossem inundados. Mas é também um caso de texto sem planejamento. É possível notar que as partes que compõem a redação estão todas soltas, né? E não há progressão entre as ideias expostas nos períodos e nos parágrafos. O que comprometeu o estabelecimento das relações sintáticas e semânticas do texto. Então, está ocorrendo o quê? A falta do que a gente disse, da coesão, né? De dominar a coesão do texto. E basicamente, um texto é formado por essas relações semânticas e sintáticas, que lhe conferem o quê? A coesão. A coesão pode ser entendida como um mecanismo de estruturação e de compreensão de textos. Os elementos de coesão são os responsáveis, por assim dizer, né? De fazer a costura, a ligação, como se fosse uma corrente, um elo, né? Um preso ao outro. E pela amarração entre as diferentes partes do texto. A coesão, ela é conquistada por meio de expedientes gramaticais. Uma proposta, né? De exercício pra vocês, dessa atividade, nós temos aí, do Mackenzie, redige uma dissertação a tinta em uma folha avulsa, desenvolvendo um tema comum aos textos a seguir. Texto 1. Texto 2. O texto 3. Eu lamento te informar, mas este modelo de felicidade que lhe ensinaram desde criança e que costuma aparecer em filmes e novelas não existe. Mas é importante que você seja educado acreditando que este modelo é real e existe e que vale a pena perseguir ele. Por isto, este modelo de felicidade se faz tão presente nos comerciais da TV, no cinema e nas novelas. Texto 4. A felicidade não é apenas um conceito vago, mas algo tangível e resultante de atividade cerebral que pode ser vista, medida e até induzida, de acordo com neurologistas. Assim, é possível que pesquisadores possam um dia encontrar formas de ajudar a induzir o estado de felicidade, que deixará de ser uma busca filosófica para se converter em uma busca farmacológica. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então em nossa próxima videoaula. Um abraço carinhoso e até!